Oi, crianças! Cheguei! Crianças, a semana já acabou. Já estamos pertinho do final de semana. Quem sabe que dia é hoje? Se a gente está pertinho do final de semana. Ontem foi quinta-feira, hoje é sexta-feira. Muito bem! Dia de sexta-feira na escola é dia de muita brincadeira, né? Porque a gente leva os brinquedos, a prof. deixou vocês brincarem à vontade. Então, hoje a prof. trouxe uma brincadeira para vocês. É uma brincadeira que se chama O que é o que é? Vocês vão ouvir e tentar adivinhar o que é. Se não conseguir, pede para o papai e para a mamãe. A prof. vai dar as respostas só no finalzinho do dia. E eu quero ver quem acertou, tá bom? Prestem atenção que eu vou começar o que é o que é. Vamos lá! O primeiro. O que é o que é que bebe água pelo pé? O que é? O que é o que é? Qual é o pé que é o mais rápido da história? Qual é? Qual é o céu que não tem estrela? Qual é? O que é o que é? Verde como mato, mas não é. Fala como gente, mas gente não é. O que é? E agora a última. Prestem atenção. O que é o que é? Fria e branquinha. Cobre todo o chão. Mas o mar e os rios, ela não cobre não. O que é? Quero só ver se você e a sua família vai adivinhar todos esses o que é o que é. Me mandem as respostas, hein? E aí, será que você e a sua família vai conseguir adivinhar esses o que é o que é? Nossa, eu estou muito ansiosa. Eu já estou com todas as respostas aqui. Quero ver se vocês vão descobrir, hein? Se você não souber, se a mamãe não souber, se o papai não souber, liga para a vovó, liga para o vovô, liga para o titio. Não vale usar o Google, viu mamãe? Tentem descobrir sozinhos. Quero ver vocês se divertirem e pensarem um pouquinho. Crianças, a atividade de hoje é novamente um recorte, tá bom? Porque como a prof já falou, vocês têm que treinar muito a mãozinha de vocês, tá? Olha, eu já pintei a minha folha. Olha aqui. Eu já pintei a minha folha. Agora, eu vou mostrar para vocês, depois de pintado, o que vocês têm que fazer. Vocês têm que recortar as fichas. São quatro fichas de recorte. A mamãe pode recortar para vocês para ficar melhor, tá bom? Assim. Olha, agora eu já recortei as minhas fichas. Olha, um sol, uma flor, uma estrela e um carrinho, tá? Agora, a gente vai recortar esses pontilhados. Para ficar mais divertido, eu coloquei um cachorrinho na ponta da minha tesoura. E aí, eu vou levar o meu cachorrinho até os meus desenhinhos aqui da minha ficha de recorte. Querem ver como vai ficar? É assim, ó. Olha, a Prof está levando o cachorrinho para ir ver o sol. Olha lá. Mas o meu recorte está ficando bem certinho, ó. Olha. Olha. Chegou. E é isso aí. Crianças, bom final de semana. Façam todas as atividades. Nossa semana passou muito rápido. Um beijo. Até semana que vem. E aí, eu vou levar o cachorrinho para ir ver 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 o cachorrinho para